Gente, já estamos de volta. Sério. Duas velhinhas. Duas. Tata, mude, idosa de 84 anos. Tá um. Diga que você é goiana, sem falar que você é goiana. Tcharam. Desde de manhã, pra cozinhar esse negócio aqui. Quem gosta é a polêmica. Olha meu braço, Fred. Gente, como eu amo essa menina. Eu amo, com muita saudade. E aí A POB da Thaís, coitada. A POB, coitada da POB. Não vou pegar fila pra poder fazer foto da Thaís, não. É o pai de loja. Eu já dei a foto, só dá brinco.